Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E entre também para o nosso grupo no Facebook para não perder nenhum dos vídeos postados aqui. E no vídeo de hoje vamos ver os achados e ofertas do site da Lojas Americanas. E agora sem mais enrolação vamos a primeira oferta. Guarda-roupa de casal Madeza Mônaco com 3 portas de correio e com espelho. De R$ 859,99 para apenas R$ 791,19 a vista. Ou R$ 859,99 em até 12x de R$ 71,66 sem juros. Painel Classic para TV de até 48 polegadas Off-White com freijó da Maria Móveis. De R$ 418,20 por apenas R$ 363,83 a vista. Ou R$ 418,20 em até 12x de R$ 34,85 sem juros. Misa de jantar Dubai com 4 cadeiras na cor castanho com areia da Dobwe. De R$ 1.148,28 por apenas R$ 999,00 a vista. Ou R$ 1.148,28 em até 12x de R$ 95,69 sem juros. Sofá Amazonas Retrátil com molas da Castor. De R$ 1.503,20 por apenas R$ 1.307,78 a vista. Ou R$ 1.503,20 em até 12x de R$ 125,26 sem juros. Cama Box de casal com baú mais colchão Gazin New York de molas em sacadas e com Euroin. De R$ 1.597,71 para apenas R$ 1.390,00 a vista. Ou R$ 1.597,71 em até 12x de R$ 133,14 sem juros. Cozinha compacta Madeza Topazio com balcão e tampo. De R$ 889,90 por apenas R$ 879,99 a vista. Ou em até 12x de R$ 73,33 sem juros. Smart TV LED Full HD de 40 polegadas da Samsung. De R$ 1.799,99 por apenas R$ 1.699,99 a vista. Ou em até 12x de R$ 141,66 sem juros. Fogão de quatro bocas da Brastempia na cor branca. De R$ 1.199,99 por apenas R$ 934,90 a vista. Ou em até 12x de R$ 77,90 sem juros. Cama box de solteiro mais colchão Gazin New York com molas em sacadas e com Euroin. De R$ 803,45 por apenas R$ 699,00 a vista. Ou R$ 803,45 em até 12x de R$ 66,95 sem juros. Aspirador de pó Britânia 2 em 1 na cor branca com tecnologia Ciclone 1250W de potência. De R$ 199,99 por apenas R$ 149,99 a vista. Ou em até 12x de R$ 12,49 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A2 na cor preta com 32GB de memória e tela de 6.5 polegadas. De R$ 1.099,00 por apenas R$ 989,10 a vista. Ou R$ 1.099,00 em até 12x de R$ 91,58 sem juros. Cama box conjugada de solteiro com cama auxiliar na cor preta da Ortobon. De R$ 840,00 por apenas R$ 730,80 a vista. Ou R$ 840,00 em até 12x de R$ 70,00 sem juros. Painel Smart Plus para TV de até 32 polegadas na cor Nature com Off-White. De R$ 161,02 por apenas R$ 140,08 a vista. Ou R$ 161,02 em até 12x de R$ 13,41 sem juros. Geladeira Refrigerador Electrolux Cycler Defrost de 260 litros na cor branca. De R$ 1.724,88 por apenas R$ 1.517,89 a vista. Ou R$ 1.724,88 em até 12x de R$ 143,74 sem juros. Balcão de cozinha com tampo Carmenere de 3 portas e 2 gavetas na cor marrom e branco. De R$ 288,99 por apenas R$ 260,09 a vista. Ou R$ 288,99 em até 12x de R$ 24,08 sem juros. Cama Box de casal mais colchão de molas ensacadas com pillow in na cor branca da BF Colchões. De R$ 1.499,90 por apenas R$ 1.304,91 a vista. Ou R$ 1.499,90 em até 12x de R$ 124,99 sem juros. Fogão de 5 bocas Electrolux Silver com acendimento automático e misa de vidro. De R$ 1.799,00 para apenas R$ 1.619,10 a vista. Ou R$ 1.799,00 em até 12x de R$ 149,91 sem juros. Mesa com tampo de vidro Madeza Magda com 4 cadeiras. De R$ 669,99 para apenas R$ 616,39 a vista. Ou R$ 699,99 em até 12x de R$ 55,83 sem juros. Geladeira Refrigerador Brastemp Duplex Frost Free de 375 litros na cor branca. De R$ 2.619,99 por apenas R$ 2.462,79 a vista. Ou R$ 2.619,99 em até 12x de R$ 218,33 sem juros. Balcão de cozinha multiuso de talha com fruteira. Ele está saindo por apenas R$ 199,00 a vista ou em até 12x de R$ 16,58 sem juros. Smart TV LED Full HD de 43 polegadas da SEMP. De R$ 1.899,99 para apenas R$ 1.799,99 a vista. Ou R$ 1.899,99 em até 12x de R$ 158,33 sem juros. Painel Supremio para TV de até 55 polegadas na cor imbuia com Mof White da Vieiro Móveis. De R$ 343,68 por apenas R$ 299,00 a vista. Ou R$ 343,68 em até 12x de R$ 28,64 sem juros. Cooktop a gás Fischer de vidro temperado com 4 bocas na cor preta. De R$ 409,00 por apenas R$ 368,10 a vista. Ou R$ 409,00 em até 12x de R$ 34,08 sem juros. Lavadora de roupas Consul de 11kg com dosagem extra fácil na cor branca. De R$ 1.718,28 para apenas R$ 1.632,36 a vista. Ou R$ 1.718,28 em até 12x de R$ 143,19 sem juros. Smart TV LED Full HD de 43 polegadas da LG. De R$ 1.999,99 para apenas R$ 1.899,99 a vista. Ou R$ 1.999,99 em até 12x de R$ 166,66 sem juros. Sofá outing retrátil e reclinável com molas no assento e almofadas em tecido suede na cor preta. De R$ 2.099,90 para apenas R$ 1.931,90 a vista. Ou R$ 2.099,90 em até 12x de R$ 174,99 sem juros. Smartphone Motorola E7 Power na cor vermelho coral com 32GB de memória e tela de 6.5 polegadas. De R$ 999,00 para apenas R$ 899,00 a vista. Ou R$ 999,00 em até 12x de R$ 83,25 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. E para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas de produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!